Olá rapaziada, aqui é o Michael trazendo mais um vídeo pra vocês aí dessa vez eu vou mostrar aqui a arma, que seria essa arma aqui, que é a Tommy Gun, que é uma espécie de fuzil né galera então aqui ela tem um bom estrago, só que ela descarrega muito rápido o carregamento dela é um pouco demorado e se você quiser comprar o aperfeiçoamento dela, vou te mostrar aqui no mapa aqui, certo? eu estou aqui em Midtower né que seria a parte aqui ó Midtower então seria a parte de cima do mapa, bem aqui, você tem aqui o hospital tá vendo, hospital a 29ª, certo? entre a 30ª e a 25ª e essa rua 25th aqui fica o melhoramento do fuzil na Midtower, tá vendo? tem um mapa aqui ó, polícia aqui em cima vai descendo e aqui olha no mapa onde eu estou, vermelho está piscando ali e a minha setinha branca deixa a legenda ali pra vocês verem tá vendo ó, minha setinha branca é essa aqui olha a setinha branca porra setinha branca de qualquer forma eu estou marcando com essa setinha vermelha aqui, alvo destino, tá vendo? então, e custa 500 mil, vamos testar aqui agora o cara tá nervoso porque eu acabei de dar uns tecos na frente dele vamos comprar aqui agora agora vamos testar a arma aqui agora, que é essa arma aqui ó ela já dá acesso a 70, 70, nossa, de 25 pulou pra 75 bala, mano você tá entendendo a parada, o poder de estrago que isso tem? e a quantidade de 200 pulou pra 600 tiros, quer dizer carregamento dela mesmo a velocidade de carregamento, mas a quantidade de bala ó entra não, o maluco entrou na nossa frente aí ó entra na frente dessa criança aqui, filhão vai ser atropelado você viu né, cara, só entrou galera, eu vou fechando por aqui, espero que tenham gostado da dica aí agora, minha opinião, se vale a pena ou não porra, vocês fazem um cálculo aí, de 25 o pente pula pra 75 a quantidade de bala no pente e de quantidade de carregar tem um cara que vai meter a cara ali ó ó, olha aí ó pode invadir legal, ó aqui ó é arma pra você invadir, cara, ó ó, carregar rápido, né se vale a pena ou não, galera, minha opinião muita pena, beleza forte abraço a todos, não esqueça de avaliar o vídeo se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações olha o estrago que ela faz e rápido vamos explodir juntinho aqui valeu galera, fui!